A Bíblia Adoeceu, de repente morreu Aquela mãe com o coração amadurado Foi procurar um profeta do Senhor Somente para provar a sua fé Naquela hora, Eliseu lhe perguntou Vai bem contigo? Ela disse vai bem, vai bem com seu esposo Ela disse vai bem, e com seu filho? Vai tudo bem, confiante em Deus A mulher respondeu Tudo, tudo vai bem, tudo vai bem Tudo vai bem, vai bem contigo meu irmão Porque comigo vai bem, tudo vai bem Tudo vai bem, quando Deus está presente Na vida do crente, tudo, tudo vai bem Meu irmão que está passando uma prova Procure agora confiar mais no Senhor Vamos tomar como exemplo Essa lição que a Tsunamita nos deixou Essa luta que você está passando Cristo vai te dar vitória, meu irmão Vamos lembrar que este Deus Vamos lembrar que este Deus que nós servimos Até pra morte Ele tem a solução Vai bem contigo Vai bem com seu esposo Ela disse vai bem, e com seu filho? Vai tudo bem, confiante em Deus A mulher respondeu Tudo, tudo vai bem Tudo vai bem, tudo vai bem Vai bem contigo meu irmão Porque comigo vai bem Tudo vai bem, tudo vai bem Quando Deus está presente Na vida do crente Tudo, tudo vai bem Tudo vai bem, tudo vai bem Tudo vai bem, vai bem contigo meu irmão Porque comigo vai bem, tudo vai bem Tudo vai bem, quando Deus está presente Na vida do crente Tudo, tudo vai bem